Fala galera, beleza? Hoje eu trago pra vocês um GTA que não tem como fazer nada de errado Literalmente é o GTA Family Friendly, GTA 5 aqui Só que hoje eu vou tentar quebrar essas regras a todo custo Não tem como fazer nada, mas eu vou tentar fazer tudo Porque é o seguinte, eu tô com essa versão aqui, Family Friendly Por exemplo, ó, não tem nada pra pegar Eu não tenho como encostar em ninguém, tá vendo? Você tem como falar com as pessoas Não tem como roubar carro e sim você tem que trabalhar Mas eu vou tentar fazer o contrário Por exemplo, quando você chega perto de algum carro que você queira roubar no GTA Você aperta F ou Y pra entrar aqui e você não consegue O que dá pra fazer é pegar uma carona, apertando B Tô jogando aqui no PC Você apertar B e simplesmente você pegou a carona com o cara, mano E calma, o farol tá fechado, ele vai respeitar todas as leis Mas tem como você ser taxista, pegar ônibus e tudo mais Então eu vou mostrar tudo pra vocês Tipo, não tem como... Olha, ele vai acelerar o carro agora Que da hora, galera Eu vou mostrar tudo pra vocês que tem que quebrar todas as regras aqui Então já deixa o like, se inscreve no canal Marco Cine Porque todo dia, 7h23, tem vídeo novo no Beloto Plays Marca o despertador aí Tá vendo, ele fica nessa velocidade Mas se você quiser, você aperta... Agora não lembro a tecla Você aperta N Aí você pode assumir o piloto, tá vendo? Aí você trocou de lugar com ele Ai, que susto Aí ele tá com medo Aqui, ó, agora eu consegui quebrar a primeira regra Já de passar o farol no vermelho ali Só que o mais legal é o carro quatro portas Tem mais gente dentro do carro Porque parece que é uma família Vamos tentar pegar um carro quatro portas aqui Tem algumas pessoas... Ali, já achei um, pera aí Valeu, amigão, pela carona aí Pode ficar com o carro E aí entra atrás, tipo Oi, família Essa aqui, ó Esse aqui é minha tia Esse aqui é minha mãe Não, é meu tio, na verdade Quando eu dei uma confundida E vamos trocar de lugar? Pera aí Quando a gente aperta B novamente Tem como trocar aqui pro outro lado do passageiro Galera viajando suave Mamãe levando com o irmão Ó, e aqui, ó Troquei de lugar Tá vendo? Olha o meu irmão aqui, ó Mamãe, eu quero churros Mamãe tá lá pilotando Na moralzinha, sem quebrar as leis E quando você aperta N Ah, agora, ó Ixi, agora sumiu o volante, mamãe Agora se prepara Que agora vai ficar da hora Ai, meu filho Mamãe, que isso? Aprendi a dirigir agora Mentira, nem fui na autoescola Não sei dirigir É, eu sei o que você faz Pra quebrar as leis aqui Pera aí Mamãe Puff Capotei o carro Será que dá pra pegar um carro forte ali? Vou fazer um assalto com a mamãe dentro do carro Não tem como pegar Ih, ficaram bravos O caminho tá fugindo É, não vai ter como, hein Pegar uma graninha aqui Bom, vamos passar o volante pra mamãe Mamãe vai atrás Será que tem como marcar? Será que ela vai pra algum lugar Sem te marcar no mapa? Vamos ver se ela respeita o GPS Porque ela não anda rápido, não Tá deixando embora, mamãe Milhões de dinheiro Vamos só ver se ela realmente Vai fazer o caminho do GPS ali Porque senão eu vou ter que pegar táxi Pegar ônibus Porque não tem como esse pessoal lento Aí não vai dar não Vamos ver, será que ela vai virar direita? Vira direita, por favor Ah, ela não respeita Não, mãe Dá licença Tchau, mãe Vou pular do carro Um abraço pra você Ó o busão Vai motorista Mete marcha Vambora Provavelmente ele vai seguir as linhas de ônibus mesmo Será que tem como trocar de lugar? Tem, tem como trocar de lugar com o senhor ali Sentar aqui atrás Sou da turma do fundão aí, ó Ó, fundão total, galera Ah, garoto, agora eu sou motorista E agora eu vou zoar o barraco aqui agora Sou motorista Só que eu queria pegar mais gente, né? Olha lá Ih, a galera entrando Todo mundo Vamos trabalhar de busão Mas por que todo mundo está descendo? Era pra todo mundo entrar, na verdade, né? Vai, gente, entra aí Nossa, tá lotado agora o busão Se liga, galera Quanta gente tem aí? Ah, agora a lotação tá total Ó, opa Calma, senhora 1,50 pra entrar Ó, bilhete único não aceito Então, beleza Vamos tocar o terror agora Porque eu não vou seguir É lei nenhuma E o mais engraçado Que se você tentar pegar alguém na rua, ó Literalmente não acontece nada, ó A pessoa é empurrada Porque é como se não tivesse Você não pode fazer Você não pode chegar na calçada Mano, o ônibus vai tombar A galera do fundão Motorista Pode correr Oitava série Não tem medo de você Por que eu já vou mostrar melhor com o carro Porque com o ônibus é difícil Galera, fica até o final Que tá muito legal esse vídeo Prometo pra vocês E vocês querem ganhar jogos de graça Exatamente Aqui em green.net Que é o nosso parceiro aqui do canal Tá lançando uma promoção, um sorteio Vai estar o primeiro link aqui na descrição Com certeza você vai querer acessar Depois que o vídeo acabar E é essa página que explica tudo Como funciona o sorteio E são cinco ganhadores, galera E vai que, por exemplo Você ganha essa primeira coluna Você vai ganhar esses seis jogos E se por acaso você for sortudo E ganhou a quarta coluna Você vai ganhar esses três jogos Aqui dessa lista E pra participar também aqui Com todas as regras, galera Vai clicar em enter Vai ler tudo bonitinho E aqui tem nove maneiras De você entrar e participar Você não é obrigado a colocar todas Mas quanto mais passos você seguir aqui Mais chance você tem de ganhar Então, por exemplo Você responde uma questão Um jogo que você recomenda Abaixo de 50 euros GTA 5 Aí você continua Ele vai pedir um cadastro E pronto Você já tá participando Depois que você concluir Todas as regras aqui do sorteio Quero ter mais chances Aí você vai cumprindo As outras tarefas aqui Pra você participar Então é isso aí, galera Corre lá Depois do vídeo, hein Hoje eu vou levar a excursão Pra um passeio na praia Pessoal, passeio aqui da escola Olha quanta gente Não dá pra passar por cima A galera fica no parabriso Parece um monte de mosca No parabriso Que não sai Vai, 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 vai Vai, tia Vai junto também E foi Ué, não dá Mentira Tio, tá tocando nada aí Dá pra pular, né Vamos ali no mar Será que ele sabe nadar? Testar todos os limites aqui Olha Ah, que dá Por que não dá pra tacar Um ônibus com 70 pessoas Lando passageiro dentro da água Fiquei tranquilo Ele não deixa cair Mentira Bom, avião no meio da cidade Dá pra pegar, né Isso aí é tranquilo Eu quero ir no ponto mais alto do jogo E pular de lá Pra ver se o jogo deixa eu fazer isso Aqui, ó Pelo jeito ele tá tranquilo Pegar um avião no meio da cidade É molezinha Pra pousar Pera aí Pousa aqui Pousa aqui Beleza Aí, aqui tudo bem Pulou o paraquedas Tranquilo Agora vamos dar um pulo Dá um gás Pular de paraquedas No meio aqui Eu não vou abrir o paraquedas Porque eu vi que o paraquedas dá Eu quero esborrachar no chão No meio da cidade Aqui, ó Ele abre o paraquedas Sem eu pedir? Ah, mano Então na água Não dá pra atacar ninguém na água Trabalhar tem que trabalhar Pô, é o jogo da vida real Isso aqui Vamos pegar isso aqui Cada pessoa, mano Agora eu consegui roubar Olha quanta gente querendo entrar A loira e o operário lá Que a gente invadiu a obra Eu sou da loirinha Operário Dá licença, tá? Nada contra Mas a loirinha é a prioridade aqui Fala, tia Vamos pra onde? Meu Deus O carro capota Mas o cara da moto não cai Olha isso A galera sai voando Olha a tia que entra junto Mais uma loirinha Pode ser qualquer uma na feira Qualquer uma Eu quero um passeio aqui Caramba Com as moças Quero moças Pra namorar aqui nesse jogo O carro não amassa muito Só dá uns riscados Que a tia Nossa Sai voando Bateu na outra ali Que isso O carro não amassa mesmo Tentar fazer um salto Agora cair na água Com essa mulher aqui Lembra que ela não quer nada comigo E ela não tem reação alguma Ela tá vendo um cara Que ela não conhece Entrou no carro de um desconhecido Que tá voando E ela Tá tudo bem Mano Caímos no telhado ali Do Souza ali Olha Agora como é que a gente tira o carro daqui mulher Me explica Não sei Tem uma boa solução Por que a gente não abre o teto solar E curte esse momento Só nós dois juntos Ela até colocou a mão no cabelo Falam que quando as moças fazem isso Elas tão afim do rapaz Bom Já que você sabe Então tira o carro você Não quer né Agora eu vou ter que sair daqui E te deixar aí amiga Desculpa aí Falou Quantas regras Comenta aqui embaixo Que a gente já conseguiu quebrar Quantas delas Você conseguiu Você vai jogar esse jogo aqui Você gostou dessa versão E eu queria mais ideias Talvez pra uma parte 2 Não acabou o vídeo ainda E a moto Como é que faz Se eu tentar pegar na moto aqui Será que eu ando no garupa Olha eu ando no garupa mesmo Olha que da hora Vai tio anda aí com a moto Beleza Troquei aqui com ele Colocar o capa Não tem como não dar sem capacete Todas as leis Ele tenta te dar Será que dá pra dar um grau Na moto Não dá pra dar um grau Não consigo Ah lógico que dá Ah fi Olha o grau na moto Subi no prédio assim Não dá pra cair de moto Mas o grau dá pra dar Se liga Uma mulher Nossa pulamos com a moto Eu e o garupa Só empinando O menor na garupa E eu empinando a moto do cara Já deu Obrigado Bom peguei o táxi aqui Agora vamos trabalhar de táxi Alguma coisa central Vamos lotar de gente nesse táxi aqui É o táxi mais populoso do Brasil Tem um monte de cliente agora pra mim Olha a galera A galera disputando quem vai entrar Será que eles conseguem tirar A pessoa de dentro do carro? Não? Então beleza Vamos fazer essa viagem aqui Eu e o tio Sandro Paulo Dona Silvia E aí pessoal Vocês querem que eu te leve pra onde vocês hein? Ó a primeira localização aqui Tá dizendo que é ali na frente E vai dar uma corrida de cem reais Porque eu sou careiro mesmo Opa Vai amigão Saiu a tia E agora vamos tentar tacar essa galera na água Mas eu vou fazer diferente Eu quero pegar um hotel Alguma coisa pra jogar na piscina assim Será que não vai dar? Aliás vamos na delegacia Antes de encerrar esse vídeo Eu quero testar todos os limites Eu queria que vocês comentassem O que dá pra tentar quebrar aqui de limite Eu já passei em Foró Vermelho Bati o carro Peguei um ônibus Cheio de gente Fiz coisa Não, multa de trânsito é o que mais tem De velocidade Dá pra aumentar a velocidade Se liga Dá pra deixar o carro muito rápido Vou colocar 200 aqui Olha Não acontece nada Os carros batem Tudo bem Vamos galera Vocês vão curtir uma viagem maneira hoje Vocês vão contar pro filho de vocês Vocês pegaram o drifter Ó Só sambando no táxi Rapaz Que isso Ó tem um lago aqui Será que dá pra Opa Consegui Olha ele não deixa É um laguinho ali Eu quero afundar o carro mais Numa piscina Ah Achei a piscina Desvirando o táxi Como é que tá aí A tia Silvia tá aí Voltou né Como é que era Cláudio O nome dele não lembro agora E volta pra rua Tipo ele não deixa nem te invadir casa Olha Ia pulando com o táxi Aí tudo bem Uma aventura assim Dá um capote Aí beleza Na delega não tem um Um profissional aqui da Da lei Ó Meu carro tá aqui dentro Deixa eu tentar Falei galera Depois vocês me depositam lá No UberPool hein Avalia 5 estrelas A galera tá me esperando real Eu quero recuperar meu veículo aprendido Vou pegar esse aqui Tenho certeza Veículo financiado é assim Ó O nosso carro dá O que a gente compra no jogo Ou seja Não pode roubar Olha Tá me roubando Tio Cláudio Roubou meu táxi Olha Ah não é o tio Cláudio Quem é? É outro cara mano O que é esse cara? Pera aí Eu quero entrar nessa delegacia Não é possível Deve dar pra trabalhar de ambulância De socorrista Alguma coisa desse gênero Dá pra entrar na delegacia? Não tem um cara trabalhando nessa delegacia gente Que isso Que absurdo Então galera Querem mais a parte 2? Comenta aí Manda pra todo mundo Que eu tentei ao máximo Quebrar todas as regras E não tá dando Mas se vocês quiserem Eu posso quebrar regras específicas Dois vídeos aqui Pra você fazer maratona Vai lá E eu te vejo nos próximos Falou E eu te vejo nos próximos